O grafo, esse ser aqui, vamos precisar desse ente matemático, ele tem vértices, vértices são essas bolinhas aqui, e ele tem arestas. As arestas ligam os vértices. Então nós temos aqui as arestas ligando os vértices, e esses vértices aqui, que estão ligados por uma mesma aresta, são chamados de adjacentes. Lembra a palavra adjacente? Já apareceu antes para regiões adjacentes. E o grafo. O grafo pode ser representado matematicamente dessa forma. A gente bota G, H, I, por exemplo, letra maiúscula, para representar o grafo. A gente vai usar só a letra G grande aqui. E aí a gente bota aqui V e E. V é o conjunto de vértices. E E é o conjunto de arestas. Então, por que tem aqui E em vez de A? É porque aresta em inglês é edge. Então usa E. Então vocês vão ver isso nos livros, mesmo livros em português. Então eu não quis tirar essa notação. Então, esse é um grafo. A gente pode... Deixa eu ver aqui. Você trouxe mais alguns? Eu trouxe esses daqui para vocês verem. Esse é um grafo que chama-se árvore. Esse é um grafo aqui todo intrincado, que pode representar uma série de coisas. Esse daqui também. Esse daqui, por exemplo, vocês vão ver muito, se vocês pegarem modelagem de redes sociais. Então você pode pensar que cada um dos vértices, essas bolinhas, são pessoas. E de cada uma dessas bolinhas, dos vértices, sai uma aresta que vai para os seus amigos. Os seus amigos, por exemplo, no Facebook. Puxo.